Gente! Vem cá, Valeria, vem filmar! Vem filmar, Valeria! Vem cá, vem cá! Vem cá lá, ó! Chamei o Joaquim e o Joaquim foi fundido! Filma, filma, filma! Já quebrei a vontade, já furei penei, já arranhei tudo, olha lá, ó! Já apanhou, pegou o cachorro no chão! Vem filmar lá, filma! Pode filmar, papai, no Facebook! Pode filmar lá, filma! Pode, pode entrar! Filma aqui, ó! Esse é o safado vereador sem vergonha que vem me cantar dentro da minha casa achando que porque eu vim da cidade, grande, que eu sou trouxa! Tá? Mas trouxa foi ele! Ele nunca tinha cantado a mulher de homem e nem tinha cantado a mulher de verdade, só cantava o safado! Agora ele cantou a mulher de verdade, agora eu quero ver como que ele sai dessa! Quebrei o carro dele todinho, torno a quebrar! Ele tem que respeitar tanto a mim, como a esposa dele lá! E ele só sai daqui depois que a polícia chegar! Acho que não merece tomar um tiro na casa! Não! Não merece não! Tiro na casa não compensa gastar bala com ele não! Pode filmar o carro dele todinho, tá todo quebrado! Foi eu que quebrei! E eu quebro de novo! O máximo que eu puder quebrar, eu quebro! Cê sabe por quê? Homem safado! Cê ficou doida, mulher! quebra, mas não! Não levanta não! Não levanta não! Cê vai cair de novo! Não levanta não! A gente faz assim! Não deixa eu sair não! Se ela sair pra cá é pior! Aqui homem safado! Respeitar a mulher dos outros! Eu não sou mulher de cara à rua! Eu não sou mulher de zona! Eu filmei tudo! Ela filmou! Pode filmar mais aí! Aqui ó! Que pô não fez! É o carro do Zé Bejim! Salulado tá no mirim pra vim cá me cantar! Passar a mão na minha bunda! Igual ele fez! Aqui ó! Já estourei o pneu! Tá todo quebrado!